E neste fim de semana, São Paulo recebe o Festival Hallelujah, com expectativa de público de 10 mil pessoas. O evento é promovido pela comunidade Shalom. O Hallelujah, que teve origem em Fortaleza, no Ceará, é um dos maiores festivais do Brasil e reúne artistas nacionais e internacionais. Um espetáculo de artes integradas, que tem o objetivo de promover a evangelização por meio de músicas, teatros, danças e esportes. Em São Paulo, o evento tem um diferencial, o Beco do Rolê. O festival terá início com a Santa Missa às 10 horas da manhã e vai até às 9 da noite. Será um dia intenso de atividades. O encontro ainda oferece local para confissões durante todo o dia, área de oração e aconselhamento, espaço vocacional para quem busca seu lugar na igreja e infraestrutura para quem vai passar o dia todo por lá. Outro diferencial desta edição é a iniciativa de solidariedade em favor das vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. A sexta edição do Hallelujah São Paulo acontece no próximo domingo, no Largo da Batata, no bairro de Pinheiros, próxima à estação Faria Lima, na linha amarela do metrô. Obrigado. Obrigado.